E vamos começar o programa de hoje colocando limites. Sim, limites. Isso é muito importante. Então, os limites na educação da criança. E para conversar com a gente sobre isso, Viviane Ponciano, que está sempre aqui colaborando com o nosso programa, né Viviane? Tudo bem, querida? Tudo bem, é uma alegria estar aqui com vocês. Vamos abordar esse tema que é sempre importante falarmos. Bom, então vamos falar dessa questão do limite, porque eu falei o limite na educação dos filhos. Isso também existe, que os pais também precisam ter limites, a questão das palmadas, da violência, a questão de como abordar a criança na frente de outras pessoas. Isso é um limite. Mas o limite que nós vamos falar hoje é o limite da criança. A criança precisa de limite, não é isso Viviane? O limite, ele faz parte da vertente da educação, né? Quando a gente começa a educar os nossos filhos ou as crianças que estão próximas a nós, o limite, ele precisa ser uma vertente bem elaborada. Porque o não, ele é necessário. Uma criança que ela cresce e se desenvolve sempre permissivamente, em algum momento da vida ela vai ter que lidar com o não. Então, é sempre importante que seja na infância, porque posteriormente esse não, ele pode causar um transtorno, né? E fica mais difícil, né? Quando a criança não tem esse contato com o não, né? Quando o ser humano não tem o contato com o não na infância, na fase adulta isso cria uma série de problemas. Sempre tem reflexo. Se a gente começar a falar parte da fase da adolescência, geralmente tornam-se adolescentes mais agressivos, com uma tendência a ir pro caminho do alcoolismo, das drogas, né? Então, é necessário sim impor esse limite. O não é básico. A rotina que a gente estabelece pras crianças já é a primeira ordem do limite, né? Então, a criança ter um horário pra acordar, um horário pra dormir, e o horário da brincadeira, o horário das refeições, de certa forma, já é condicionar a criança ao limite. Você tem hora pra isso e hora pra aquilo. E isso dá segurança pra ela também. Ela tem uma rotina, já faz dela uma criança mais segura. Isso. E é o primeiro passo pra gente colocar o limite na criança. Sim. Aí, a criança chega, pequenininha, levanta, vai e pega uma coisa que não pode. Não, não pode. Esse não precisa existir. Sim. E tem que ser num tom, não tão agressivo. Não, filho, não pode. A criança, ela tem a tendência de continuar aquele comportamento. Não adianta pai e mãe alterar a voz. Quando a gente altera a voz, a criança tende a não ouvir. Então, o comportamento do pai tem que ser ir lá, tirar a criança daquele ambiente e mostrar qualquer outra coisa. Vamos ver a fruta que a vovó pegou no pé de limão, por exemplo. Então, tirar a criança daquele ambiente que a mãe já falou não, ela não obedeceu. Então, retirar e mostrar qualquer outra coisa. Sim. Porque aí, a criança precisa aprender que aquilo não é e tem que ser feito naquele momento, Angélica. Tem uma técnica, eu não sei se chama assim, mas esse nome veio à minha cabeça agora, que é o reforço positivo. Sim. Não é aquela coisa, menino, não fica descalço. Ao invés de falar não fica descalço, falar cálcio e sapato. Exatamente. A forma como a gente pronuncia com a criança faz toda a diferença. O importante é a gente não falar tanto não. Então, se a gente conseguir substituir o não por qualquer outra frase que tenha caráter negativo, como esse que você trouxe, não fique descalço. Garoto, vai lá e calça seu sapato, dá uma entonação muito melhor. Parece que está numa fala muito mais afetiva, porque a gente mostra também para a criança que se ela ficar descalça, ela vai ficar doente. Então, é necessário a gente, inclusive, mostrar as consequências de um comportamento mal elaborado por aquela criança. Sim. A criança, quando é muito mimada, que ela tem tudo o que ela quer, tudo o que ela precisa, ela tem mais dificuldade de relacionamento? Ah, sim. Porque aí, se ela não consegue relacionar naquele ambiente entre pai e mãe, onde pai e mãe permitem tudo, lá fora a vida não é assim. Algum professor, algum relacionamento, dali em diante, a vida coloca limites. Isso a gente escuta dos nossos pais. Aprenda aqui que na rua é tudo muito mais difícil. Então, é sempre importante o limite, ele precisa estar na primeira infância da criança, quer dizer, desde sempre. Tem que ter horário, tem que colocar a regra. Claro que é importante também a gente escutar a criança, né? Mas é uma relação muito de afeto, Angélica, muito de comunicação. E um alerta que a gente dá para pais e mães. Calma, paciência e muita persistência, porque o limite também é um ato de amor. Sim. Pai e mãe colocam ali a criancinha no castigo, que às vezes é necessário, sim. E aí, quando vai para casa de vô e vó, aquele castigo, ele sai, ele não existe mais. Exatamente. Então, é muito importante que pai e mãe falem a mesma língua e os avós tenham a mesma tendência. É importante a gente colocar as crianças nesse castigo, mas um castigo que a gente consiga ter o controle. Por exemplo, filho, você fez isso e você vai ficar um mês sem televisão. É quase impossível a gente acompanhar um mês daquela criança sem a TV. Tem algum momento, essa regra, essa imposição, ela vai falhar. Boa, isso tem essa dica do mesmo. Então, tem que ser uma questão que ele seja algo muito importante para a criança e que seja num espaço de tempo não tão longo, que pai e mãe consiga ter esse controle. Tipo, sábado você não vai poder brincar com seus amiguinhos. Exatamente. É um dia, é um momento. Exatamente. Tira alguma coisa que seja muito importante para a criança, para que ela, aí nesse caso, é o comportamento punitivo, né? Sim. E o castigo mesmo? Aquele castigo fica aí sentado no cantinho e isso funciona? Então, a famosa cadeirinha do pensamento, né? A criança pode estar ali, ela pode nem estar pensando no que ela fez de errado. Não é uma regra, mas a gente indica que seja tirado alguma coisa de muito valor para aquela criança. Uma saída no sábado, o videogame, a bicicleta, a bola, o passeio de natação, algo que a criança dê muito valor. Eu tenho uma história até para contar de uma amiga que tem uma filha adotiva e a forma que ela consegue dar um castigo para essa menina não é tirando nada dela, é não conversando com ela. Então, tirar a atenção da mãe para ela é o maior castigo. Quando a criança está em momento de birra, daquele choro intenso, se a gente sai do ambiente, pode ser uma forma que a gente tem de tirar a atenção da criança. Então, se a gente sai de cena, respira fundo, dá um momento para a criança também respirar, pode ser algo bem positivo nessa relação. Olha, isso é legal também, né? Cada um vai encontrar o seu jeito. A Angélica não tem receita de bolo. A gente está falando de N pessoas diferentes umas das outras. Cada pai, cada mãe, cada filho vai encontrar a sua forma, né? Que encaixe ali para que resolva. E as crianças também são muito inteligentes. Os pais precisam perceber isso. Elas também sabem muito bem onde elas podem, até onde elas podem ir. O que que domina o pai e a mãe? O que que derruba o pai e a mãe, né? Sim, eles já entendem o comportamento paterno e materno, assim, incrivelmente. Não é? Então, isso também faz com que elas consigam, em algum momento, manipular o pai e a mãe, que precisam ainda manter essa postura. Tem que ser firme. É, postura firme. É um não do começo ao fim, Angélica. Tem que manter-se firme nessa postura, sim. Não pode, não pode ficar uma hora ceder, né? Não, não. E tem que ter justificativa, né? O não, ele tem que ter um porquê. Não, você não vai hoje sair com seus amigos porque você está gripado. Você não vai sair hoje porque você não me ajudou com a louça da cozinha. Não foi isso que nós combinamos? Então, tem que ter muito esse discurso, muito esse diálogo. Não, porque não. Não é resposta, né? Não é justificativa. A gente, ali, o adolescente, ele quer uma resposta. Ele precisa saber por que ele não está indo, para que depois ele consiga resolver isso aí. E quando existe algum problema familiar, como é que lida com esse limite? Uma criança que, às vezes, perde um parente próximo, né? Uma criança, quando chega, um outro irmãozinho. Essas crianças, muitas vezes, mudam o comportamento. Mas o limite é importante para essas crianças nesse momento também? Sempre. Eu recebo muito no consultório mães que levam os filhos para a sessão de terapia porque o filho está iniciando uma fase de depressão. E ela fala, ah, Viviane, quando o meu filho começa a ficar triste, eu vou e levo ele na sorveteria. Eu vou e levo ele na bomboniere. E ele come. A comida, ela não pode ter um significado de alegria. Porque aí é uma porta de entrada para outros transtornos de ansiedade alimentar e etc e tal. A gente precisa aceitar aquele sofrimento. A criança, Angélica, ela precisa ser frustrada. Se ela perde, olha, o seu avô partiu, o seu avô virou estrelinha, aconteceu isso, 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 e ele não está mais aqui, a criança vai sofrer. É, mas isso também vai passar. Mas uma hora vai digerir, é um luto que todo mundo passa por isso. Você ganhou um irmãozinho, a criança, ela vai modificar o comportamento, sim. E é um comportamento natural, ela não sabe como lidar com aquele irmão. Então, o pai e mãe tem que ter a atenção redobrada para ser pai e mãe de dois. Então, precisa ter um limite, inclusive, ali para pai e mãe. Quanto tempo eu vou dedicar o meu filho bebê? Quanto tempo eu vou dedicar o meu filho que precisa de mim? Tem X idade. Só colocar a criança mais velha para participar também, né? Também, também. Dos cuidados com a criança mais velha. Vem cá, traz a fraldinha para a mamãe, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo. Ceder não é uma forma de amor, né? Ceder. Ah, estou triste, então eu quero isso, me dá... Não. Eu não pedi para nascer, então agora eu quero... Crise existencial, né? É, não, eu aposto sempre no diálogo. É sempre importante pai e mãe ali conversar, combinar, se ajustar. Na adolescência também? Principalmente na adolescência, porque ele tem... Os adolescentes, eles têm mecanismos para dialogar com a gente com mais propriedade. Impressionante. Criança, nem tanto. Mas os adolescentes, eles já são feras nisso. São feras nisso, seguros de que... Mãe, eu sei o que eu estou dizendo. Amor, sabe não. Sabe não. Eu estou certa. É importante a gente ouvir, vamos ouvi-los com atenção. Mas vamos colocar também o nosso papel de pai e mãe para ser exercido nesse momento. Exatamente. Puxa vida, colocar limite às vezes parece difícil, parece que dá mais trabalho, mas na verdade é deixar a casa organizada. Exatamente. Você vai ter menos problema lá na frente, problemas menos complexos, conturbados, se você coloca os limites junto com o amor. E faz parte da educação. Não tem como a gente educar hoje uma criança sem limite. Se não for na infância, vai ser na adolescência. Um pouco mais difícil. É, vamos começar cedo. De agora. Viviane, muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Ah, que bom saber disso, então, que 2019 seja recheado aí de momentos seus, momentos em que a gente possa estar juntos aqui no programa. Claro, com prazer. Te espero mais vezes. Parei aqui. Beijo. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.